Amigos, Globo Esporte de volta agora para falar do Corinthians que viajou ontem para os Estados Unidos, onde vai disputar o torneio da Flórida. Antes da viagem, o Edu Ferreira, diretor de futebol, falou sobre vários assuntos, sobre esse fico do goleiro Castro, a situação do Alexandre Pato e também sobre prováveis reforços. Olha aí. Era para ser um treino tranquilo, mas qual dia é tranquilo no Corinthians em 2016? Vamos às notícias? Vou deixar claro alguns assuntos, que a gente sabe que são polêmicas nos últimos dias. Cássio nem foi, mas já voltou ao gol no treino. Acabou a negociação com Besiktas, da Turquia. Não houve um entendimento devido aos valores. Nós da direção, Roberto, não aceitamos os valores do clube, conversamos com o jogador, o jogador aceitou que ficasse, continuasse aqui, devido não ter chego uma proposta boa para o clube. Foi até uma coisa bacana da parte do Cássio, isso. A Alexandre Pato não foi para os Estados Unidos. Não é punição do Corinthians. Apenas uma opção da diretoria que novamente espera que o atacante deixe o clube. Aliás, a expectativa da direção corintiana é que Pato seja negociado o mais breve possível. O Pato não está indo viajar devido a uma negociação que o empresário dele está tratando junto com o nosso presidente. Ah, mas qual é o clube? É, está tratando em off. O clube pediu para não divulgar nada. Nas próximas horas vocês vão saber. Já o zagueiro Gil, bom, ele viajou com o grupo. Mas os chineses voltaram a crescer os olhos. E por enquanto ele fica. Chegou sim uma proposta e foi negado. Não aceitamos o valor. Então nesse momento não tem mais nada. Posso garantir que vamos chegar no total. O que já chegou vai chegar mais dois meias e um atacante e um volante. Pode ser que seja mais do que isso. Mas um volante, dois meias e um atacante eu garanto. Em meio a tantas notícias, Wilson foi apresentado. O zagueiro já patutou o último brasileirão pela Chapecoense. Já percebeu que os dias do Corinthians são sempre agitados e está pronto para isso. Primeiramente, uma alegria muito grande, né? Vestir a camisa de um grande clube, atual campeão brasileiro. De uma torcida incrível. Então estou muito feliz em estar chegando e vestindo essa camisa. E logo tendo uma viagem aí, né? Para concluir a nossa preparação. Então estou muito feliz aí. Então vamos ao vivo falar com o Mauro Naves, que está lá nos Estados Unidos, para fazer a cobertura do timão lá na Flórida. E já pergunto para você, Maurão, se o time já chegou por aí e qual que é a programação. Boa tarde para você. Boa tarde, Abel. Boa tarde a todos. Lembrando que por aqui ainda é bom dia, né? Nós passamos um pouco aí da uma da tarde. Aqui nós estamos passando das dez da manhã. São três horas a menos com o horário, com relação ao horário oficial de Brasília. Portanto, o horário vigente aí também em São Paulo. O time já chegou aqui em Orlando, sim. De São Paulo, fez uma escala em Atlanta. Já veio para Orlando, já chegou, já desembarcou no aeroporto. Nós não fomos esperar por lá, porque as notícias é de que iriam desembarcar pela pista. Agora o trajeto de lá para cá é um pouco comprido e tal. Vai gastar uns 40 minutos. Está chegando daqui a pouquinho. Vai ficar hospedado nesse maravilhoso resort aqui em Orlando. O mesmo que ficou no ano passado, com quartos muito chiques, suntuosos, elegantes. Mas o fundamental mesmo é que tem uma estrutura muito boa para o time treinar aqui mesmo no hotel. São quase 12 campos. Claro que o Corinthians já reservou uma área só com dois. São campos de beisebol que foram adaptados. O Corinthians já adaptou já dois campos para treinar. O mesmo que o Tite fez no ano passado. Treina assim hoje à tarde, 4 horas da tarde, horário local, 7 da noite aí em São Paulo. Amanhã treina pela manhã. E à tarde o Elias vai representar o time num desfile, num dos parques temáticos mais importantes aqui. E no domingo tem jogão contra o Atlético Mineiro. A gente vai acompanhar ao vivo.